É isso aí galera, chegamos aqui na descida da Serra das Araras Vou filmar ela aqui pra vocês Aí na frente tá meu amigo Charles, né? Meu compadre No Peugeot Ele quase não apareceu no vídeo aí Eu deixei ele passar, né? Deixa ele não, ele não passa porque ele não quer, né? Porque o Peugeotzão é bruto, hein? Aqui é 40 por hora, velho Aqui é foda, hein? Já engatei aqui a quarta marcha Vamos de boa ao tamanho dessa carreta aí, ó Olha as curvinhas, sinta o drama, hein? Olha que imagem, velho Né? Quarentinha Na mãe, porque senão nós vamos chegar em casa com aquele presente que a gente não quer, né? Né, Chico? Joga lá terceirinha aqui, porque as ladeirinhas aqui, né? Não é brincadeira não, hein? Deixa eu desligar o som, senão tá ruim aí Aqui só no freio motor, né? Os novos motoristas aí, já vai aprendendo isso que aqui é o freio motor, tá? Pra não comer as pastilhas de freio Agora que os freio, ó, olha as arara cantando aí, ó Tem muita gente... É, acelera um pouquinho aqui Quando você chega lá em São Paulo, o carro ainda tá lá na porta, entregando a moto Porque tem muita gente que deixa o carro descer aí na quinta Numa ladeira que é muito pesada essa ladeira E vai freando, né? E quando vai frear, não tem freio mais, porque aquece o disco, né? Aí já viu, né? Deixa eu olhar pra cá Uma terceira aqui de bom radar ali, ó Tem que ver que eu vou freando, ó Junto com o freio motor Eu sei que muita gente que tá assistindo o vídeo aí sabe disso, né? Mas tem muitos aí que não sabem, né, velho? Eu não sabia Terceirinha na manha Mas é muito bonita aqui, velho Nossa, quando eu passei aqui a primeira vez de moto Fiquei encantado Ali eu não sei se é um... Alguma coisa ali não deu pra ver na imagem aí Porque tá pro lado esquerdo Olha o PGO aí Eu não quero passar o PGO não Porque eu quase não filmei ele, né? Ó, na descida utiliza o freio motor E no caminhão desse aí Se não usar o freio motor, vai direto aí Então eu vi uma turma Uns vídeos subindo essa rampa aí, ó Indo até lá nesse monumento Eu não sei o que que é isso, velho Esqueci É aqui que o vídeo vai mostrar Se alguém souber aí Comenta no vídeo Aqui tem essas barraquinhas aqui Bem legal também Que vem de água de coco, ó Banana, ó Essa rampa aí que eu falo, ó Ixi, é que o sol pegou bem de frente, hein? É bom ali, ó, Chico Tá abandonado aí, se eu não me engano Nem dá pra ver aqui, ó É aqui assim, ó Não vou passar o guarda não Vou deixar ele Vou deixar ele ali Ele tá doido que eu passo ele Já faz tempo que ele tá ali Vou deixar ele na frente aí Na Serra das Araras Free motor, né? É, essa ladeira aqui Ela é boa Deu um radarzinho bem Ali no finalzinho dela Só de terceirinha aí, ó Vou freando, isso A patroa aqui tem a habilitação de carro Mas não tem prática, né, patroa? Mas ela vai pegar Eu quero descer essa Serra das Araras É descer a Serra das Araras Eu não vou não Quero não Próxima vez que vai descer essa Serra aqui sou eu Esse é o último pedágio agora Barulho estranho, tá? É um radarzão aqui, ó Meu Deus, hein? Nem posso mexer no meu guarda-sol aqui Por causa do microfone da GoPro É pra você ver Os apuros que a gente passa aí no YouTube Já deixa o like aí, pessoal Já ajuda o canal vagalume, né? Passa cada apuro aqui, né, Chico? É Não posso abaixar aqui o quebra-sol Olha que lindo, velho Esses morros aí, nossa Maravilhoso, hein? Vai na frente, homo Vai na frente Show demais, né? Tira a foto, Chico Que depois a gente sabe quando é que vai passar aqui, hein? Ah, eu tô sem o quê? Guia turística Tem uma fila aqui, né? Mano, aqui é meio embaçado aqui, né? Então, olha que essas carretas faz curva aqui, Chico Agora você fica num L aqui, mano Você vê que aqui é tudo comida, ó Aí você faz a curva E já dá de cara com o radar também Viu aí, ó? Eles vão comer na faixa daqui, ó Tem uns que ser até fumaça ali, ó Não vou aí Vou não, quero não Vamos rodar 400km agora Vai fechar, ó Contagem regressiva 400km, pessoal Rodado aí Certinho ali no painel Tá Tô com a janela do carro aberta aqui, né? Passar logo essa carreta aí Tem até um radarzinho aqui, ó Acho que tem mais Mais uma Olha que linda, velho Pô, desci com a moto aqui Olha o acidente aí, pessoal Olha como é que a serra é perigosa, ó Carreta aí, ó Caminhão, né? Um baú Vê que aqui não perdoa não, cara Aqui vacilou É, muito perigoso aqui, pô O cara tava colado aqui, ó O cara já não tá mais colado Atrás aqui com Com uma palha, né? Com uma palha quente, sei lá O cara viu o acidente Já até desgrudou aqui Do fundo do carro, hein? Não dá mole, não Aqui tem que ser na Na manha Igual o gato Pra pegar passarinho Devagarinho, hein? O gato é esperto, né? Me se mexe Na volta vamos parar aí Ó Mais uma balança eletrônica aqui Esse mostra aí Não mostra o KM Só tem só o sadarzinho lá dentro, hein? Vou filmar ele inteirinho Esses caminhões aqui Tem que ter paciência com eles Que às vezes eles vão fazer a curva E eles invadem a faixa, né? Então Não quero ficar do lado De um caminhão desse aí Nem a pau, velho Olha o sol aí na frente Olha pra você Ele tava lá em cima Agora estamos aqui embaixo, velho Vai descendo tipo caracol Mais um aí, ó Olha o bicho Chega Pé de freio Freio queimado Acho que esse aqui é o último radar Se eu não me engano Não, tem mais ainda Vixe, tem curva pra caramba ali ainda Essa é a Serra da Zarara Já tem uma Zarara gritando aí, ó Não sei se dá pra escutar Olha o que voando aqui, ó Deixa meu vidrinho aqui Chega de escutar barulho Vixe, o sol bem no olho, velho Esse cara aí tá com pressa Tô vendo ele dando farol Desde lá de trás, ó Deixa ele, né? Ele não tá com a família Dentro do carro, né, Chico? É verdade Mas que pressa Importante chegar, né? É Tem que parar ali no radar, ó No fim da descida, ó Ó o baúzão aqui A setinha dele aí Tá com pressa também De preto aqui Ah, não, gente Deixa ele passar por cima Deixa ele passar por cima aí Passar por cima Pra eu falar de ser trouxa Buzinando aí atrás Acho que sou idiota Tem um radarzão aqui Tem outro radar ainda Quanto mais buzina Mais devagar a gente anda É, quiser vai pra faixa direita E passa É, pô Tem um radar aqui, ó Vai, idiota Sempre tem um idiota, pô É, só carreta E dá pra sair Xe, rapaz Eu tô Tô respeitando os limites É, já vi um caminhão tombado Eu quero chegar no Rio de Janeiro E quero salgar meus pés Meio tubarão Ainda tem outro radar ainda ali Não vou dizer que eu estou muito nervosa Que eu já ia chegar Que eu já me chamaram E eu tô fazendo a missão da minha volta Ai, ai Tem outro radar ali também E eu que não tava com o meu esposo Passa por cima, bonitão Deixa aí Idiota, hein Dá um dedão, pô Tem um radar ali Deixa eu ver se ele vai passar no radar com ele Vai apagar a cena aí, ó Tem não Tem um radar aí, ó Talvez não tá funcionando É Tem um radar aqui, pô Vai acelerar nessa porra, né Vai de boa, né não, galera Pra quê? Serra perigosa dessa aí Do lado de carreta, rapaz Sai fora, mano Só porque o cara lá Tá com prensa Ele vai de avião É onde acontece os acidentes É É Foi um cara aqui Fica a pé Fica As carretas aqui, ó As carretas vêm lambendo aqui O retrovisor Eu também não acelero Eu sou bem calma Você é o tipo de velocidade Ali É mais devagar ainda É Vai ficar parado lá no No pedágio Que às vezes não tem nem um Sem parar Um conecto de carro Tu vai ver Uma vez eu tava na Majdal Pinheiro Tava 120 lá na Majdal Pinheiro Acho que era 70 Eu ficava dando o faraó alto Eu me zaguei e diminuiu a velocidade Não passou Tem música desse jeito Eu dou Nossa, mas o bicho andou perto Isso, cara, o carinha andou perto Cadê o guarda? Tem que ficar esperto Eu dou passagem Não quero passar fácil Eu dou logo é o dedo, mano Passar alguma coisa pra fazer É E se o guarda tá aí? Vai na pressa dele Olha isso Olha já Com a Polícia Federal aqui Se eu não me engano Eu não passei pra dirigir de carro não Né? Tá, né? Pra dirigir de carro É E eu achei que não mudou Já tem que não fazer o carro, sabe? É, mas roxinho também Quando eu me engano Não tenho paciência não Eu dou logo o dedo logo Mas quando é o meu primeiro dia Eu também fico a 6 mil Qual que é o dedo? Já me chamaram até esse negócio Assim, se a velocidade é assim Catar 50 Aí é outra coisa Aí já é outra coisa Eu não gosto Ali marca 110 Se você catar 50 por hora É, é, é 40 Isso é perigoso Então Acho que eu quero morrer aí Eu já brinquei Eu já brinquei Eu não brinquei não Mas só que agora eu tô mais calma Só que agora eu tô mais calma Só que agora eu tô mais indo Já vou colocar na derrota Eu tô no dedo e vou embora Caramba, fui dar fé Eu cheguei Eu soube que ele ficar esperando eu Eu não quero esperar nada Eu quero esperar de lá Eu vou entrar aqui Eu vou entrar ali Eu vou entrar ali Vixe, Maria Aqui pra esquerda Pra direita é melhor rodar pra esquerda Aí depois eu volto pra carregador Isso aí tá Isso aí tá Isso aí tá Lascado Só vou deixar esse carro aqui passar Porque o Chaxe tá vindo ali atrás Vai, Fico Porque você não sabe bem, né Você não sabe bem É, por isso que a gente tem que ser Fica, eu fico Não é bom Mas eu tento me acalmar É, por isso que o Chaxe tá vindo ali atrás É, por isso que o Chaxe tá vindo ali atrás